Agora a gente chega aqui na cozinha. Ai, gente, que coisa fofa. Kátia, eu não tinha reparado nos detalhes, eu não tô acreditando nessa mesa. Gabi, você viu isso? O que são esses bombonzinhos, Santo Antônio? Já foi oferecido a um Santo Antônio, eu agradeci. Passei. Não, dessa vez não, viu, Santo Antônio? Deixa pra lá. Ai, não, eu preciso pegar pra mostrar pra você que tá em casa, ele tá muito bonitinho. Do que que é recheado, Kátia? Brigadeiro. Ah, então eu quero, eu quero. Para tudo, quero muito. Olha essa canjica, paçoquinha, bolo de rolo. Gente, que mesa é essa? Você pode embrulhar tudo e mandar ela pra casa, porque eu quero fazer uma festa junina hoje. Que delícia. Meu Deus, e esse que é a vedete do dia, o bolo do maçã do amor. Olha que bolo de milho com essa... Bolo de pamonha. Bolo de pamonha. E o outro de churros. Que maravilhoso isso. E esse? Churros. Bolo de churros, Kátia. Pelo amor de Deus, você veio pra festa hoje, né? E tá lindíssima pra isso, inclusive. Que vinda. A final tem que puxar pra meu lado, a minha sardinha. Norte, né? Tem que sempre lembrar do meu sangue. Você de onde? Eu sou do Norte, mas eu sou de Minas. Tá. Mas pra gente lá, o São João, o que a gente chama, é como se fosse o Natal. Sim, é uma festa importantíssima. É uma festa que é... Para tudo pra isso, né? Natal pra gente não é tanto. Não é tanto. Agora, São João... Sim, no Nordeste também. Eu me lembro, na Bahia, nosso São João... Ontem eu me inspirei, que eu fiquei... Eu queria fazer tudo, né? Gente, que delícia. Meu marido falou, ei, não dá mais tempo. Mas sim, você vai fazer o crendio. A gente gosta. A gente adora quando você se empolga, eu vou falar a verdade. Minha amiga até falou, você fez até o Santo Antônio? Eu falei, tem que fazer. Já prometi esse Santo Antônio pra tanta gente lá fora. Jura? Ai, meu Deus, a Jô tá me esperando. Tá tudo com o nome já. A Jô tá me esperando com o Santo Antônio. Ixi, eu não vou comer nenhum, então. Se eu comer, alguém vai brigar lá fora com você. Melhor deixar pra lá. Gente, mas eles são demais de bonitinhos. Esse é um dos que dá dó de comer. É. Que é muito fofo. Você que fez as cabecinhas? Foi. A Ianca falou, eu não queria coragem, é comestível. Eu falei, é. Vai que dá azar, né? Comeu o Santo Antônio. Eu fiz um noivado esse final de semana e ela escolheu tudo o Santo Antônio. E tinha um monte. E ela deu pra todo mundo o Santo Antônio. Não, é pra dar sorte, gente. Contrário, eu tô brincando, tá? A fé é o que muda a vida da gente. Então é fé que a gente precisa. Tô distribuindo amor por aí. Muito bom. Gente, que mesa fofa. Eu que já amo essa época junina, quando eu vejo uma mesa dessa, eu tenho vontade de me acabar. Não tem como, acho que todo mundo gosta, né? De uma quermesse. É a mesma coisa. Ah, que delícia essa época, gente. A gente vai pra se acabar mesmo, né? É bom demais, fala sério. E hoje você vai aprender, confesso que é um bolo que eu não conhecia e achei incrível. Um bolo massa do amor, pra você também arrasar nas vendas aí, tá? Depois a gente fala de custos pra você. Nossa, bolo barato. Barato. E vai ganhar um dinheiro bom. Vai. Pode até vender mais caro, mas aí a gente vai conversar sobre isso também. Tá bom? Então vamos lá pros ingredientes? Primeiro eu vou passar pra vocês a massa, tá? Pra massa você vai usar três ovos, uma xícara e meia de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas maçãs com casca, uma colher de sopa de fermento em pó. Aí você vai fazer uma calda. E o que você precisa pra calda e pra montagem? Os ingredientes são meia xícara de chá de groselha, meia xícara de chá de água, uma colher de sopa de amido de milho, uma ou duas maçãs picadas em meia lua. Você colocou uma ou duas por causa do tamanho? Às vezes a pessoa quer colocar não só uma camada, mas outra, então por isso que eu coloquei. De uma a duas é tranquilo. E tem maçãs e maçãs, né? A maçã que eu comprei é aquela maçã pequenininha daquela marca lá. Sim, do pacotinho. Isso. Então aquela marca lá é melhor usar duas. E duas bocadas você come a maçã inteira, né? Já acabou. A criança já dá... É pra criança mesmo. É pra criança mesmo, que vem com um personagem na frente. Essa mesmo. A própria, né? Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixando a calda pra você e me ajudando. Sim, opa. Então o seu chazinho. O que você coloca? A groselha? É. Aqui a gente já coloca tudo, é tranquilo, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado. Ah, Kátia, você podia ter feito aquela calda com caramelo e tudo mais, mas a gente quis mudar um pouquinho, porque se não o bolo ia endurecer. A calda ia endurecer. Não fica legal na hora que a gente vai comer. Fica um crocante muito forte, né? Eu vi essa receita até de uma outra pessoa, eu vi, achei super bacana a ideia dela, resolvi adaptar pro nosso uso no bolo de maçã. Se não quiser usar com a calda, também pode usar só o bolo normal, a maçã, porque ele tem pedacinhos dentro do bolo e também fora do bolo que dá aquelas duas texturas. Então eu vou só mexer aqui, ó. Coloquei aqui a groselha, a água e o amido de milho, tá? Então eu vou dar só uma mexidinha. Ele fica nessa coloração estranha, mas pode ficar tranquila, depois ele vai ficar bonito daquele vermelho lá, tá bom? Ele sobe esses brancos. Fica, sobe tudo, tá? Então aqui, enquanto a reina... Tem que ficar mexendo o tempo todo? Tem. É bom? Isso, por causa do amido, tá? Então aqui, enquanto isso, eu vou colocar os ovos. Se quiser fazer na mão, pode? Pode também, pode. No poê direto? Pode, pode fazer também. Tá. Açúcar. Aqui no caso, o liquidificador é pra acelerar um pouquinho. Pra acelerar. Isso mesmo, reina. Vou colocar os líquidos junto com o açúcar, tá? Vou dar uma batidinha rápida. Então todos os líquidos, mais o açúcar. Isso. E aí? Nessa fase inicial da maça. Isso mesmo. Vou bater um pouquinho. Enquanto isso, a gente ouve música Juninho. Oba, adoro. Oh, delícia. Estou falando porque eu lembrei do amigo Vini, que outro dia falou. Aqui, o que eu faço, gente? Gente, ó, a maçã... Pode, já desculpa cortar, mas... Pode tirar. Já? Pode colocar ele pra outro lado. Aqui, a gente... Eu gosto de fazer isso, tá? Então eu venho descasco direto. A maçã já tá higienizada, fica tranquila. Vou uma maçã no rosto. Vem aqui, tira a casca dela. Kátia, eu não quero usar a casca pra bater no bolo. Tá bom, não tem problema. Aqui é só pra gente não jogar nada fora. Porque onde tá a maior parte dos nutrientes sempre é na casca. Então por isso que eu uso tudo, tá? Então tem que lavar bonitinha. Ah, não tem porquê já que vai bater. Se você vai fazer na mão, é uma coisa, né? Agora, como você vai fazer batendo aí, não tem porquê não pôr a casca, né? Eu quis trazer ela assim, pras meninas verem que realmente eu uso a casca e tudo. E ele fica com uns pedacinhos aí, tá? Eu gosto de sentir essas texturas no meio da massa. Tem texturas. Por isso que eu falei pra vocês, você falou assim, ai, vai ficar com aquela caldinha? Eu falei, não. Não vou cortar todas, só porque senão a gente vai demorar muito. Tá bom? Em casa, corta as duas mesmo, tá? Tá bom. Então aqui eu vou bater. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarra pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, agora que entrar mais pintado em casa A farinha E faz até melhor a gente pegar os pouquinhos, tá? Eu não gosto de colocar tudo porque eu não sei se o liquidificador aguenta Eu sei que na minha casa o meu aguenta O meu já tá acostumado no tranco É, a gente tem que ir com calma, dependendo do liquidificador O meu já tá acostumado no tranco Se quiser fazer essa última parte na mão também Na mão pode Eu vou misturar o restante no bol Isso aqui pra gente não ter problema, tá? Bora lá, sobe o som Não deu nem tempo de ouvir a música direito É Tô rápida Primeira frase Então aqui a gente coloca o líquido também Em casa o seu liquidificador faz igual a gente tá fazendo, tá? Tá vendo que ficou uns pedacinhos da maçã, da casca da maçã Então dá uma textura diferente Eu gosto Aqui a gente coloca o restante Não vai usar mais liquidificador não, né? Vou tirar daqui Obrigada, querido Vou usar aqui mesmo Quer o fuê? Quer fazer uma lavadinha nele? Não precisa Não precisa não Vai aqui mesmo Deu certo Ó, essa aqui tá prontinha, ó A calda a gente precisa mexer a cada pouquinho Se não forma aquela nata É, eu até... Depois se formar, pode levar um pouquinho no micro-ondas Dá uma aquecida Você tira daí, não tem problema, tá? Gente, o perfume de groselha fazia um século que eu não sentia Eu trouxe a minha no potinho Pra colocar em cima daquele bolo Então eu percebi que ela tinha ficado mais durinha Eu fui lá e coloquei A única coisa que eu fiz Foi isso Então aqui, ó Vem com a maçã Não esquece de tirar a casca Que a gente não tem tempo de fazer isso Então pica a maçã Pra ficar os pedacinhos e textura Cátia, posso passar a maçã na canela? Pode Pode passar a maçã na canela Que fica... Maçã na canela com açúcar Também pode Os pedacinhos não afundam? Não Se você quiser que ela fique toda em cima Tem uma técnica Você vai passar ela na farinha Em farinha mesmo E leva pra geladeira pra ela gelar Congelar E aí você pode colocar tranquilo Que ela não vai descer Não vai afundar Tá? Então a gente sempre faz isso Ou então põe ela bem gelada também Que não tem problema Então vem com calma Não precisa Ah, eu vou colocar todas do mesmo tamanho Não, porque a maçã vai cozinhar Então vai... Vai ficar perfeito Vai ficar bem bom Então, ó... E aí por último o fermento E aí por último o fermento em pó Tá? Aqui já foi Se você quiser fazer até uma caminha de maçã embaixo Sabe? Você vai usar isso aqui mais? Não, não Depois... Ah, uma caminha de maçã no fundo da forma? Uma caminha de maçã no fundo da forma Isso mesmo Legal, hein? Deixa eu pegar aqui meu spray Ah, o desmoldante Se você quiser em casa Ah, não tem desmoldante Cátia, posso usar manteiga? Untar? Pode Eu já não tenho mais paciência pra isso Então mais prático o desmoldante, né? Mais prático Não, ó Untei bem Porque essa forma é bem detalhada Bem decorada Então a gente precisa passar bastante Tá? Se quiser colocar no fundo a maçã Lembra do que eu falei Pode também Aí já vai uma terceira maçã É Bolo de maçã Que delícia Ok com os pedacinhos, tá? Cheio de sabor, né? É Quanto mais maçã você incluir Mais saboroso ele vai ficar Mais saboroso ele vai ficar Tá? Mas com gostinho da maçã Quanto tempo de forno? Coloca mais ou menos uns 40 minutos Forno, 180 graus Tá? Até o teste do palito Tá 40 minutinhos, ok Então, bolo Forno Forno E vamos para o pronto Vamos para o pronto Olha que rápido, gente Já passou 40 minutos aqui Já passou É uma velocidade Ó Por isso que eu falei pra você Das duas texturas Porque aqui a gente tem a maçã cozida E aqui a gente vai ter a maçã crua Tá Tá Ah, eu quero passar no caramelo Mas a gente tem que lembrar No açúcar Mas tem que lembrar Que maçã do amor Quando a gente come Ela é crua Então não fica gostoso Se a gente fazer isso Fica diferente, né? A Márcia dando uma dica Pra quem não quiser colocar a casca Na hora de bater Dá pra fazer um chá de maçã Com a casca depois Também, também dá Mas bate uma casca também Não tem porquê não, né? É, porque você já aproveita 100% A gente sabe que tudo que vai fruta Tem uma validade um pouquinho reduzida, né? Quanto tempo dura esse bolo, Cátia? Bolo, rei, mais ou menos uns 5 dias 5 dias De 3 a 5 dias, ok Claro que assim, respeitando Ah, tá muito calor Tem que tomar cuidado E também bolo é uma coisa que a gente já faz É que é comer, né? Não é pra você ficar um mês na geladeira Posso congelar? Só o bolo, tá? A calda não Com a calda não pode Porque tem o amido de amido Tá bom? A pergunta da Mônica aqui Beijo pra você, lindona A ideia hoje é com maçã mesmo Porque o bolo é o maçã do amor É Mas essa mesma base Eu poderia fazer com outras frutas? Pode Pode usar outra fruta também Eu uso com, por exemplo, abóbora Abóbora em coco Olha, que delícia Você pode usar a mesma base que eu coloquei Você pode colocar abóbora também Tá? Então assim, vai de... Do que você quiser que tiver em casa De fruta, pode usar Só essa caldinha que não vai ficar legal com o outro, né? Acho que não fica muito bacana, não É, aí tem que fazer outra calda, né? É, tem que fazer outra A calda da própria fruta Uma geleia da própria fruta Maracujá Se quiser fazer um bolinho também Usar maracujá também Fica bem bom Gente, que delícia Olha que cena linda Vou mandar um... Já vou falar pro Vini Vini, te dedico o bolo Aham Aí lá é saudade, viu Vini? Tá precisando voltar Né? Deixa ele Com saudade Ih, você vê mais ele do que eu Você acredita? É mesmo? Tá assim? Tá assim agora Fala pra você Às vezes a cidade não deixa, né? Tanta correria, distância Muitas vezes É muito trabalho Não tem jeito Qual tipo de maçã que eu posso usar? Juliana Boulos quer saber? Argentina? A grande? Pode ter gala? Eu uso a maçã Aquela maçã é a gala A pequenininha do pagotinho A pequenininha que é a gala mesmo A tradicional Mais em conta que tiver Quer usar? Quer trocar pra fazer um bolo de maçã verde? Também posso Olha que delícia Fica muito gostoso Ela é mais ácida Ela é bem azeda Então fica mais gostoso ainda Gostoso, hein? Tão tranquila pra fazer A massa pronta, rápida Pra você vender e ganhar bastante dinheiro Que é o que a gente gosta É verdade Vamos servir então? Chega mais, Gabi Enquanto isso, vamos falar dos custos A gente tem aqui um custo de receita bem barato Claro que se você mudar a fruta A gente também precisa repensar os custos E veja direitinho a quantidade de maçãs que você vai usar também pra fazer essa conta Mas a Kátia disse aqui que usou 15 reais Só Trouxe aqui pra enfeitar na sua mesa Ai, gente, é muito grandinho Eu havia recusado, mas na verdade eu acho que eu vou estar Mudando de ideia, né? Mudando de ideia quando eu soube que era de brigadeiro O bolo de rolo você que fez também? Também, também Aí o rendimento, gente, voltando ali pra telinha Um bolo de aro 20 E olha como ele fica fofinho Nossa, gente, não, peraí, peraí Porque a gente só mostra essa cena Peraí, não, peraí Preço sugerido 40 reais o bolo inteiro Ou Não, só o bolo inteiro Se quiser vender por pedaço vai ter que fazer outra conta, né? É, pedaço, é Pedaço muito 25 reais aproximadamente é o lucro Delícia Agora sim Vai ganhar bastante Agora sim Pode até vender mais, tá? Eu coloquei aproximadamente Porque sempre tem que respeitar o bairro onde você mora Claro, a região que você tá, sem dúvida Então você tem que tomar cuidado quando coloca preço Você respondeu se você fez o bolo de rolo, foi você? Foi eu que fiz Posso comer um? Deve Deixa eu pegar uma Por favor Por favor, eu sou completamente apaixonada por bolo de rolo Eu tô apaixonada por essa mesa inteira Olha esse bolo, pamonha Roubei um também, viu, cara? Roubou bolo de rolo, já aproveitou, né? E se a gente come de lanchinho da tarde? Que agora a gente vai comer esse Né? Quer um pouquinho mais de calda? No meio da tarde comendo aquela fominha, né? Nossa Você vai lembrar dessa mesa Aquela fome perigosa Ah, dá pra aproveitar um pouquinho mais de calda Que eu sei que rei gosta de calda Sim, tudo mais molhadinho Né? E olha que bolo fofo Fica super fofinho Deixa eu mostrar pro pessoal de casa Enquanto você coloca a calda aí Dá uma olhada, gente Pra mim não precisa pôr não Não? Pra mim já tá bom de calda Tá Obrigado mesmo Vai tudo pra rei Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó Ó, ó Olha isso Ele fica super fofinho Presta atenção, ó, ó, ó Olha isso Dá pra ter uma ideia em casa da maciez desse bolo? Meu Deus Maravilhoso Que espetáculo Obrigada Quer mais maçã? Tá ótimo Olha isso Gente, que bolo incrível Tá com uma super calda Nossa, que massa Gente, ela tá com Fica bem úmido Quando a gente olha pra ela É Ela tá bem úmida Ela dá aquela ideia de massa úmida, gostosa Que derrete na boca É, subulenta Vamos Tem, tem Deixa eu virar pra cá Pra fazer maldade com o público Ah, quero fazer a calda de caramelo Normal Também posso Faço um caramelo Ficou de infância E aí faz o conselho Você vai ver o zélia? Né? Quando vocês estão comendo Vou mandar beijo pra todo mundo que tá assistindo Pode mandar As alunas que estão lá Avisar que tô indo pro Rio Já Partiu Rio de Janeiro Eu achei muito bom Eu vou roubar aqui Pode roubar o seu bom O Gabi não quer saber do bolo de maçã Ele quer um Não, eu quero Mas eu quero esse daqui também Pode comer inteiro Come, é Em cima é pasta americana Se você não gostar Pode tirar E o bombom A casquinha de chocolate Eu fiz até com blanche Você viu que eu fiz com blanche O mais bonitinho É essa carequinha que você fez, gente É muito fofo Tem recheio, Gabi? Me conta, deixa eu ver Se sobrar um guarda pra mim Claro que eu vou deixar Muito bom Nossa, Gabi E aí tá no bolo Achei as massazinhas Achou pedacinhos Essa semana A gente tá acostumada A montar o Santo Antônio Aqui no nosso estúdio E agora? Amanhã é dia dos namorados A gente tinha que trazer Santo Antônio E essa semana também é dia de Santo Antônio Então É verdade Traz Dia 13, né? Dia 13 Isso mesmo Quinta-feira, né? Quinta-feira Então Avisar o pessoal Aulas na semana que vem no Rio Já tô indo Aliás Na semana ainda, né? Sábado já tenho aula no Rio de Janeiro Mandar beijo pra todo mundo Mandar beijo pra minha avó Que esse mês é aniversário dela No dia de São João Olha só Então tem que mandar um beijo Beijo, vó Beijo, vó Parabéns Quantos anos? Minha avó vai fazer 76 Ah, fofa 76 anos Um dia depois de mim Jura? Não é véspera de Santo Antônio Mate Coloca ela junto com as nossas coisinhas O nosso bolinho de rolo Pra não sumir Meu amor Hum, amamos Muito bom Aqui ó, Márcio Nossa, que bolo maravilhoso Ah, arroba ateliê Katia D'Angela No Instagram Isso Né? 11-981-8251-70 Repita Fala comigo 11-981-8251-70 Maravilhosa Mais um beijo Nossa, eu amei essa massa desse bolo Fofinho, né? Muito gostoso Obrigado, Ká Cafézinho da tarde Com esse bolo de maçã Hum Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto